Moradores de Nepomuceno, no sul de Minas, estão com dificuldade para saber quem é o prefeito da cidade. O vencedor das eleições no ano passado teve o mandato cassado na última sexta-feira e deu lugar ao presidente da Câmara. A decisão foi revista, mas o juiz eleitoral da comarca está de folga e José Sílvio de Carvalho não pôde reassumir a administração municipal. A cidade amanheceu confusa com as últimas decisões da Justiça. Não sabe quem vai ser o prefeito mesmo, vai ter outra eleição. Está complicado o negócio, se não a gente ficar sem saber quem é o líder da cidade, complica um pouco a situação. O próprio presidente da Câmara tinha dúvidas de quem realmente estava à frente da prefeitura. Atualmente, quem é o prefeito de Nepomuceno? Olha, acredito que seja eu até o cartório abrir as portas. Mas o senhor não tem certeza? Não tem certeza. Toda a polêmica começou na sexta-feira, quando o prefeito José Sílvio de Carvalho e o vice, Alberto Washington de Menezes, tiveram os mandatos cassados por compra de votos. Na segunda-feira, o presidente da Câmara assumiu o executivo, até que fosse realizada uma nova eleição. Os advogados de José Sílvio reverteram a situação. A juíza do Tribunal Regional Eleitoral, Marisa de Melo Porto, concedeu uma medida cautelar, que suspende os efeitos da decisão do juiz de Nepomuceno. Com isso, o prefeito e o vice podem reassumir os cargos. Em casa, José Sílvio de Carvalho disse que ainda não tinha sido notificado pelo cartório eleitoral. Apesar de saber das decisões, que já foi dada, eu não sou prefeito ainda, enquanto o cartório não me intimar. Então, eu tenho que esperar o cartório me intimar para eu assumir a prefeitura novamente. Apesar da última decisão, o prefeito ainda terá que enfrentar o processo que agora ocorre no TRE em Belo Horizonte. Testemunhas disseram que ele distribuiu cestas básicas em troca de votos, antes da eleição do ano passado, quando estava no primeiro mandato. Não, isso tudo é mentira, tudo foi uma ação. O juiz eleitoral da comarca de Nepomuceno está de folga por cinco dias. O chefe do cartório eleitoral, Wellington Carlos de Castro, informou que vai encaminhar a determinação do Tribunal Regional Eleitoral ao juiz substituto em Lavras, que ficará responsável por fazer a comunicação oficial ao prefeito eleito, José Sílvio de Carvalho. Enquanto isso, o prefeito interino, José Maria de Oliveira, permanece à frente da prefeitura.